E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, é o seguinte né, já tô fazendo hora demais, bora lá reagir rapaziada. E aí respeitou você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é eu hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois você vai me ajudar. Um dia quem chora, você nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar. O mundo tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando, o mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o seu só caminha meu mundo tá capotando. O tempo tá capotando, nem tava, agora capotou que eu tô rimando, realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando, se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro, Pra minha mãe não chorar, faço a dele e chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre, ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre, a mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Faz a pose, olha o flash, realmente faz a pose, olha o flash, eu te gravando em 4K, enquanto eu te matam em FPS. Tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chamo de assassino em série. Eu sou assassino em série, quer que eu mate? Manda o Pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo que é minha tech pix. Se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, realmente eu sou um assassino e o assassino que vai matar você. Você pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já vi, se você me matar tem sua caminho em guarulhos. Essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries. Tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito. Tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando acaba o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito. Eu nunca gostei de ganhar no susto, muito menos a qualquer custo, se eu for passar, vai ser justo, é por isso que eu trouxe a missão. Trouxe legião, só de improvisação, me desculpa parceiro, mas se a justiça é cega, os meus olhos não. Eu sei que é visão, por isso o mano que tem precisão, sabe que eu tô nessa aquisição. Você não quer passar injustiçado, mas você sabe que eu sou de verdade, então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade. Não, não, eu nunca peguei com minha oportunidade, e exatamente o não desistir que me tornou um mano underground. Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem. Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round. Então, renasce. Você renasce no terceiro round, é por isso que você tem visão, e a minha fé em Jesus Cristo é o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau, e talvez isso encaminha. Agora eu tô batalhando com o poder integral, hoje eu tô fazendo a minha. É, você tá fazendo a sua, mas eu percebi que você não tá legal. Ih, ah, você quer falar que você tá ganhando feliz, mas agora o mano é integral. Eu sou o mano é integral, mas agora eu te mostro que ele é tal. Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal. Ah, ah, a minha fé também é imortal, sabe que é bem assim. A minha fé nos meus mano, a minha fé em você também, minha fé em mim. Ih, já que sua fé é imortal, mano, você sabe, é vitória. Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo morre agora. Ah, o corpo morre agora, essa parte você não entendeu. Quantas vezes eu não criei em mim, mas quantos amigos meus já creu. É por isso que aconteceu, eu às vezes me senti um fariseu. Eu tive que acreditar em mim, porque toda a família não era ateu. Ah, não sou ateu. Principalmente pra acreditar em Deus, mas sinceramente eu faço com os meus. Sabe que agora você se fodeu. Hoje eu tô representando o mano, sabe por que tu tô aqui no orgulho. Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de mata é o melhor de Guarulho. O meio que Deus escolheu encheu meu ego. Cego, pensei, não é isso na caminhada. Enquanto pra mim você é somente um prego. E agora o seu ego eu fico na martelada. Eu só dou risada, sou como coringa. Hoje eu trouxe a ginga, você é só piada. Percebi que você tá dominando tudo. É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada. Porra, se é que é rima é o que eu faço. Nicolás, você parece a órfã daquele filme de terror. Mas você vai correr quando perceber com esse ranger morfa. Eu virei um megazord. Por isso que você se fode. Você é o récord espermatozoide. É como se eu fosse um androide. Eu juntei o BK, o Jogo e trouxe o thread do Freud. Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide. Aqui você foi babaca. Você falou até que eu tomo martelada. Só que só toma ou prega aquele que destaca. É por isso que eu faço. Prista link é raso. Você sabe bem que agora é diferente. Você falou que eu sou do filme de terror. E na batalha eu tô realizando a sua mente. Isso você não entende. Truta. Por isso que eu sigo. Agora mano, eu faço barulho. Você é até das suas GSP. Te parto na sua casa que são ruas de barulhos. Mano, isso que você não entende. Você chamou eu de resto de espermatozoide. É por isso que na minha frente. Você não é competente. E aqui trutão você se fode. Eu sou o resto de espermatozoide. Mano, sabe? Então já faço guarulhos. E pra mim você é só 1%. E eu resto do que sobrou aqui em guarulhos. Guarulhos. 3, 2, 2, 1. Olha a Maria que mata MC. Acabei de ouvir. Tão firmeza. Vou trazer a prova disso nesse frio. Ah, então. Ah, questionamento que eu faço aqui. Você vai me matar de quê? De rir. Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. Vou! 3, 2, 1. Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive. Assiste filme. Eu mando a realidade. Verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro. Eu faço improvisação. Minha vida é rima. Ela não é de atuação. Mas atuação de mandarima. Mal que se fudeu. Você não percebeu? Já era crau que você perdeu. Vou! Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Mas não acontece nada, na essência. Eu perco meu tempo e você ganha experiência. Vou! Não é vivência, não é por você. Porque Tchonel é falta de inteligência. Mas você entendeu realmente essa fosta. Você perdeu muito tempo mandando essas rimabostas. Vou te matar de ferro. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. Vou! É uma pessoa que rima. Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free. Pelo visto, cê esqueceu o que é ser um MC. Uuuu! E agora cê toma na cara. Tá brisando que a moça vai tomar uma pá de porrada. Cê sabe quanto o Prado não arruma nada. Nem se pega seus dez pontos, cês me tira da jogada. Uuuu! Cê pode correr atrás. Porque o Prado te bate e ele tira a sua paz. Eu tô na guerra. Cê sabe que cê não arruma nada. Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada. E é pouco. Eu vou te atropelar. Tá de touca, atropelo mesmo. Eu vou te mastigar. Cê tá procurando o Nemo. Falta a nadadeira pra nadar. Não tem como correr, melhor sem se esgueirar. Não vou esgueirar porque, na verdade, você não faz. Manda no flow do Breno, cê acha que é eficaz. Só que, parceiro, realmente é sempre avisado. Vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de... De rima que eu venho, eu mando aqui no PRI. E, na verdade, não tem como você fluir. Parceiro, cê entende que essa é a rinha. Bênus é rei do Detroit, só que eu sou a rainha. Uuuu! 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 Eu tô checando que essa aqui é a sessão. Só que, na verdade, parceiro, essa é improvisada. Eu não quero te amassar, só quero um entra na jogada. Por isso mesmo em você, eu venho pra rimar. Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar. Uuuu! 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 Que é fogo de brasa, fogo de palha. Eu sei que ser duro tem qualidade. Você só precisa da popularidade. Sendo rap faz a qualidade. Uuuu! 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 Aí tá foda, toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros, tira o ovo do nele da boca Morem sem maldade, a rima do 90 que foi usada pelo César Uma rima boa, inventa Não, 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 porque se essa não for outro Cachorro que late muito só vai parar no meu ponto Independente, esse é o imposto Cachorro late um tanto na minha frente que perdeu o seu pesconto Vai bater no tatame, aqui é dois vira-lato e dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame, cês só grita, cê tá Travando pra caralho, serem brimpane Falou que eu também travando, que legal Olha o magrão novando, tomando um pau aqui nesse potencial Falou que travou, depois que a avó a verdade dói Tem medo de cachorro parecendo motoboy? Motoboy eu sou igual cachorro e sem maldade esse cachorro te derrubou Cês mandam rima pra outros caras, cês não tem potencial Cachorro que late muito vai ganhar o Nacional E você quando chegou, aliás ele foi, mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipocrisia? Por isso que tu ralou? O teu irmão nunca foi e foi ele que falou No fio na minha cara, o round inteiro ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro Nacional, você é baba-ovo, então vai lá esse ano pra eu te espancar de novo É, mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem no capricho Eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho e o Breno gritando e decorando É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? É o peso, mas eu nem fiz o surpreso Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, corta feito um canibete Trabalha batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777 Só que agora eu posso saber e sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de você, nós tá rindo Porque infelizmente cê tá parando o plano Realmente, é cassino, você tá se fudendo Cê tá enfrentando a nova aposta do ano Você tá entendendo, improvisação Não dou um pau, é nessas duas custão Vou mostrar pra você que tem a nova geração É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP hoje, eu que tô caçando Deixa o like, eu tô ensinando Bora, bora, bora Pô, 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 pô Essa é minha oitava final Vou trair esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8, eu sou a oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava ponte Perdendo pro oitavo anjo Número 8, eu já me assustou mesmo de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é mestice, sabe que eu picoto Vou fazer nó, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mete sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubideci esse adulto e hoje você conversa com a minha mão Já, você tá fazendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker, que se foda, sem onda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Lil V Fala com a minha mão Porque eu sou deitada Você não vai falar nada quando vê eu explodir Toma nada Sabe que isso é um MC de enfeite Tá dando boa em ponta de faca Você enfrentou o pleno da parede Você é o bem Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando Você é o deitada Eu sou o cancuru Eu não tava com a mão Eu tava tima ali pulando Entendi, eu sou o deixirã Você tá ativando um piacugã Só que raça como raça Isso é canc contra o clã É canc contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Você é o cancuru Tá mentindo muito Você é o filho do jeppeto É realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me tipo o Pinóquio Fugio da sua casa Cê não quer estudar Você é muito chato Iguals no meu TCC Sou metric A B Ou A B Eu só sou A É A B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe nego eu vou encaçapar Hoje nessa guima agora eu volto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca É um vídeo que eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o beabá Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falaram que você era um ninja Cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Eu te enxergo com os ouvidos Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente cê tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje é a rima que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Batalha de sangue Tem um ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Cê vai se esconder? Não Tô na sua frente Mandando mano A rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro Seu túmulo vai ser logo Essa caixa de pizza Ele quer pagar Que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima Você ultrapassou Mano você errou a sua contagem Por isso mesmo Eles querem pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano Que eu conto em oito pedaços E enterro na caixa de pizza Sem maldade Vê não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso Big Mike É mais do que você pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando Pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Você só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de pantora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo no rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Você vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Isso tá gravado Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Você sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boys Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 3, 2, 1, rima Sem estudo só revolta Não é nada arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia Faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês pagam de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês pagam que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá popo Por isso eu provo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia Foi de louco Que quando soltaram o rojão Pra cima é uma comemoração Então eu tô fazendo A comemoração do povo Eu vou soltar o rojão Pra cima Por isso agora A certeza que a lili padece Soltaram o rojão Pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce Ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda A medalha Pesses pós estafados Que eles atiram E trabalha a dor Aplaudi e abri a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita E respeita as mina Porque a MC Não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar Quem tá risada E quando cê tiver Tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra Já tá formada Deixa eles aplaudir Que minhas contas Em casa já vai ta faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara Que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo É que cê acha Que só você pagar suas contas Tá vivendo Isso tá maneiro Eu aprendi que ri É bom Mas ri de tudo E chora da tristeza dos outros Ainda é desespero Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E fala em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupi Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Vai deixando o like e se inscrevendo no canal E você vai falar que o menor rap que já ouviu É porque já ouviu Só que meu parceiro Você é estranto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Eu sou dependente do meu parceiro Por isso eu vou chegando O Akiyoshi tá lasgado É o pânico da floresta Também com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado? Que você é muito estúpido Os que tava caçonaram Assumiram e assumiram Que nunca somaram Do quem tava no fundo do poço É porque agora Tá ligado, mano? Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração de marca a face Então não tem rap no poço Eu não faço isso com o pussy Só que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia da gravidade é invertida Você tá no fundo do poço Tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Você não valoriza Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado Essa é a prima Bagulho é muito doido Tá ligado É muito feio No fundo do arco-íris Tu vai encontrar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa! Que incrível! Mas prova que hoje Você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Mas nem tem no meu parceiro Eu tô chegando aqui agora Mano, hoje eu causo a morte Não precisei de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado? Mano, esse é o pote Dá sorte do dia O S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a nossa morte? Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De sorte durante de idade Para de dar com a J E cheira a cocaína É fato, mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo A derrota do meu parceiro Aí Você tá entendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim Se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber Da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Tria sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adicense Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Nem com essa peita Você consegue ser real Se tiver rima Piscite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho Joga-plique Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois eixos de chupate Se eu rima não é maravilhosa Te espanco no ano a rosa Até na noite Mas você vem comigo mano Só porque eu sou preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê Pode parar Você sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima não é elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o Kunt Mas quem é que eu sou do Kunt, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz doce inteligente Se eu de punk não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa O otário Não é diferente Você gostou da minha rima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se eu ouvi a rima do Black Ela não gostei Asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Tem potência demais pra um MC novato É, MC novato E tá isso Eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Se você cansou Então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bonança Bonança É um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um ossário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truça Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Zé Eu acho que você é um Zé O que tem a ver Meg Mas é uma canção infantil Se essa vida também é Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal E meu slogan Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta De assistir nas batalhas Rapaziadinha Melhor bate-bolta Melhor flow Melhor punchline Deixe aqui nos comentários Tamo junto É lá isso Falou Tchau Tchau